Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui na série jogando com todas as armas cara E eu vou jogar com uma arma aqui que o El Loco gostava muito, vamos mostrar pra vocês aqui que eu não me lembro o nome certinho É a SAC 3 cara, essa arma aqui parece muito com a Vector do Backups 2 Só que essa aqui ela é a Kimbo cara, eu nunca joguei com ela velho, não tem nada liberado aqui E como vocês sabem quando eu faço aqui jogando com todas as armas, a próxima dica de classe vai ser com essa arma aqui Então fiquem ligados cara, vamos botar o olho cego aqui de boa, os streaks vamos deixar assim Eu sei que eu não vou pegar nada com ela porque eu acho que ela deve ser muito ruim, ela mata bem de perto Mas de longe vai ser meio complicado, mas vamos embora, eu vou procurar a partidinha aqui E assim que eu achar eu volto beleza, falou! Voltamos aqui gurizada, então vamos embora aqui com a nossa SAC 3 cara A partida não tá bem no comecinho, mas vai dar pra fazer alguma coisa aqui cara Esse mapa aqui é um mapa grande, então não sei se nós vamos conseguir matar alguém aqui moleque Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Opa, vi tiro pra cá Vamos ver se tem vagabundo aqui Epa Epa, tem cara aqui por baixo Tem cara lá moleque, sai 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 Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Para de correr vagabundo Para de correr, matei o primeiro Tem cara aqui atrás já Não, mata não, mata não, mata não, mata não, mata não Cadê, 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 cadê? O cara deu a volta Filha da mãe Eles vão nascer pra cá eu acho hein Vamos lá Vamos lá time, representa aí Vamos ver se vai vir vagabundo aqui Opa, já veio um cara aqui Morre Matei, boa Tem cara atrás, não deu tempo, cara Quando eu fui virar ele me matou Bom gurizada, já adiantando pra vocês vai ter uma nova série Daqui a pouco é que vai sair no canal Dez e pouquinho, acho que vai sair o vídeo Então fiquem ligados aí que vai ser uma série Que eu vou precisar muito do apoio de vocês E vai, vai, como é que eu posso falar A interação com vocês na nova série vai ser muito boa também Se vocês der o apoio a série vai pra frente Que vai ser sucessário, gurizada Vamos embora com a nossa saque Matei mais um Vamos lá, epa, tem cara atrás Tem cara aqui em cima Caralho, não consegui subir Mata, 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 boa Vamos lá Essa arma aqui o cara tem que puxar bastante Matei mais um Até que ela é boa, Lask Ela mata de boa, cara Opa Vai vir aqui Não, 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 não Tem vagabundo aqui Peguei pelas costas Tomou na bundinha, safado Opa, tem cara lá Mas de lá Daqui não vai matar lá nunca Opa, vamos pegar esse vagabundo pelas costas Tem um outro cara aqui Opa, tem um cara parado lá Ai, velho Caralho Eu tinha visto aquele cara Pensei que ele tinha morrido Já, maluco Vou só matar daqui Assiste Ah, de lá não tem jeito Vamos voltar Sai Ah, não deu tempo É uma arma bem divertida Para o cara jogar Na moral Estou gostando de jogar com ela Não, não Mata, não Caralho Só que de longe Não tem jeito Curizada É muito ruim Cadê o cara Nossa, matei Não, matei Assistência Boa Recarrega Recarrega Vai vir aqui Vai vir aqui Pelo menos o time está ajudando Pelo menos uma vez na vida Ah, não tinha carregado Matei os caras com a última bala ali Epa Toma Caralho Essa arma aqui é muito da hora de jogar Moleque Testem aí, gurizada Semana que vem vai ter a dica de classe com ela Então fiquem ligados aí Que eu vou jogar com ela bastante Testar bem E depois eu dou a dica para vocês Tem cara aqui Para de correr 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 Matei Tem cara ali Ele já me viu Tá deitado Nossa Peguei o sistema hack Peguei o sistema hack Vamos embora Vai vir um vagabundo aqui Revee fire for the win Não matou? Ah, matou Caralho Nem assistência eu ganhei Caralho Os caras vão vir aqui debaixo Aqui ó Tem um cara ali Não, não mata não Sai Recarrega Tem cara aqui maluco Matei Não, mata não Mata não Tamo fazendo cadeazinho de dois? Ainda não Falta um kill Um kill Um kill Vamos lá Vamos lá Epa Tem vagabundo aqui Tem dois Mata Double kill Vamos pegar fire no kill Não, mata não Mata não Faltar um Faltar um Faltar um Faltar um Vou matar Matei Eu acho Cara Vamos ver se a final kill Foi minha Mas se gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar A ligação do vídeo E do canal E me deixe um comentário Desceram desse vídeo Aqui Essa arma é muito bacana De jogar agulizada Muito divertida Então testem Então testem aí Na moral Semana que vem Vai ter a dica de classe Com ela Lembrando também E foi Foi KDG2 Foi KDG2 Moleque Lembrando que daqui a pouco Mais vai ter a nova série No canal Que eu vou precisar muito Do apoio de vocês Beleza? Então vou me despedindo Por aqui Falou Até mais Fui 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 Fui